Aprenda rapidinho quais são os tipos de sujeito. Olha só, temos sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e também oração sem sujeito. É exemplo de cada um para você nunca mais esquecer. Olha só, sujeito simples é quando o sujeito é formado apenas por um núcleo. Olha só, as rosas têm espinhos. Veja aqui a palavra rosas, que está no plural, as rosas. Eu tenho aqui apenas um núcleo. Um núcleo. Por isso que esse sujeito é simples. Quando eu tenho dois ou mais, eu vou ter o quê? Sujeito composto. Já vem para o segundo exemplo. Olha só, Márcia e João viajaram. Eu pergunto, quem viajou? Você vai falar, Márcia e João. Eu tenho aqui o núcleo um e o núcleo dois. Se eu tenho dois núcleos dentro desse sujeito, portanto, sujeito composto. Bem facinho, né? Olha só, sujeito oculto agora. Se eu tenho a frase, comprei um carro novo. E aí, Alas, cadê o sujeito? Bom, ele está oculto. Por isso que o nome é oculto. Como é que eu vou saber o sujeito? Pela desinência verbal. Comprei um carro novo. Só pode ser quem? Eu. Eu comprei um carro novo. Neste caso aqui, quando eu tenho um sujeito, mas ele não aparece na estrutura, sujeito oculto. Perfeito? Agora, olha só, sujeito indeterminado. É quando alguém praticou a ação verbal, mas eu não consigo identificar pela estrutura. Olha só o exemplo. Derrubaram o meu sorvete. Quem derrubou? Não sei. Eu sei que alguém derrubou, mas eu não consigo identificar na frase quem derrubou. Derrubaram o meu sorvete. Por isso aqui eu tenho um sujeito o quê? Sujeito indeterminado. Tá bom? E temos também oração sem sujeito. É quando o sujeito ali, a ação verbal não é expressa por ninguém. Ninguém praticou a ação verbal. Olha só. Fenômenos da natureza, por exemplo, ilustram ali situações de oração sem sujeito. Olha só esse exemplo. Choveu durante o jogo. Pronto. Aqui eu tenho, basicamente, uma sentença em que eu não vou ter sujeito. Aqui um exemplo básico. Fenômenos da natureza. Choveu. Estrutura bem simples que não tem sujeito. Basicamente, esses são cinco tipos de estruturas quando a gente fala em sujeito. Simples, composto, oculto, determinado e oração sem sujeito. Siga para mais dicas. Valeu! Então, vamos lá. Obrigado.